Por que Barba Negra não era o homem que Roger esperava? Finalmente, temos a resposta, porque Roger esperou por todo esse tempo o retorno de Joy Boy. Em uma revelação incrível, aprendemos mais sobre os D e sobre o primeiro rei dos piratas. Quer saber tudo sobre a vontade herdada de 800 anos atrás? Desliga o que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Wander Fuzari que faz um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, o Apecio 1117 com muitas coisas legais. Melhor capítulo da história, não tem como, o DGN. Muitas coisas legais, o que significa o humor do Dr. Vegapunk. Eu descobri, eu vou revelar pra vocês, vai explodir sua cabeça. Sim, descobri mesmo, pode assistir que você vai gostar da minha resposta. Se você é novo aqui no canal, assiste Namaciota. Se gostar, eu peço pra você se inscrever. Se você já é da pior geração, dispara uma arma ancestral nesse like aí, pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre One Piece 1117. Então vamos lá galera, começamos com a nossa história de capa, onde Yamato faz uma visita a Nekomamushi e Hyogoro na capital das flores. Vou ser sincero, essa história de capa, espero que ela seja longa, porque já foram sete volumes dos contos, sem qualquer adição à tradição canônica. É uma cena legal? Verne com Mamushi e Yamato abraçados? Sim, mas a memória dessas figuras, de One, ainda está viva nas nossas mentes. Então, essas cenas de confraternização parecem, na minha opinião, um desperdício dos pontos de tradição que poderiam ser preenchidos. Tem muitas coisas em Wano pra mostrar. Monte Fuji, túmulo do Ryuma, entre outras coisas que ficaram em aberto. Mas bem, vamos continuar aqui. Nosso capítulo começa com mais reações das pessoas sobre as palavras do Dr. Vegapunk em todo o mundo. Vamos para Ratnozu, a ilha dos piratas. Vemos alguns dos piratas ali querendo ir buscar os tesouros que estão no fundo do mar. Alguns acabam deduzindo que todo o tesouro do mundo está no fundo do oceano. Enquanto outros mais lúcidos retrucam e dizem que nem tudo é como a Cidade de Ouro. Agora, na minha opinião, a melhor parte do capítulo inteiro é notar três figuras incríveis em Ratnozu. Don Krieg, Jim e Pearl. Craig e Jim estão caminhando entre os piratas aqui no fundo, como você pode notar. E o Pearl está com outro grupo que quer ir buscar os tesouros do fundo do mar. Galera, Don Krieg agora tem o cabelão comprido, está usando parte da sua armadura. Podemos inclusive ver suas ombreiras que possuem o seu Jolly Roger. E Jim parece mais badass nesse visual. Isso é muito legal. O Jim é um personagem muito querido por toda a fandom. Porque, para quem não se lembra, ele prometeu reencontrar o Sanji no Novo Mundo. E não os vimos desde o final do Arco do Baratie. Eles nunca mais apareceram em nenhum painel de capítulo e nenhuma história de capa. E Oda não esqueceu deles. Isso é muito bom. Por quê? Faz você se lembrar daqueles pequenos mistérios que todos adoram guardar e que ficaram para trás. O Oda vai responder eles no momento certo da história. Para Jim foram necessários só 1050 capítulos. Mas finalmente ele apareceu no Novo Mundo para cumprir sua promessa. Agora que finalmente conseguimos os Piratas Krieg, eu acho que os únicos personagens que não vemos há bastante tempo são Capitão Morgan e Okuro, que tinha uma aliança. Eu me pergunto o que eles estão fazendo durante todo esse tempo. E claro, também não sabemos a situação do Arlong na atualidade. Porém, para o Arlong eu tenho uma teoria pessoal de que ele pode ter sido escravizado. E olha só, vai ser liberto pelo Luffy ao lado do Jim B. Imaginem a catarse dessa cena com o Arlong. Vemos também Montblanc Cricket e a aliança Saroyama. Eles estão no seu navio se preparando para mergulhar e encontrar mais romances no fundo do mar. Esse comecinho é muito bom, galera. Porque o fato dos Piratas de Ratnozu afirmando sobre os perigos de procurarem tesouros a 200 metros. E citando que existe um navio que poderia fazer isso. Ou então, que era melhor virar amigo das sereias. É bem notório. Primeiro que o navio certamente é o Polartang do Lau. Único submarino que vimos em toda a história. E que acabou sendo destruído. E afundou na luta do Tite e do Lau. Será que o Barba Negra pegou os destroços desse submarino? Mas eu adoro que o Oda tenha começado aqui o capítulo abordando algumas reclamações. Alguns questionamentos que eu vi pessoas fazerem sobre ninguém encontrar essas ruínas e civilizações antigas a 200 metros do mar. E ele mostra aqui que o Montblanc sabe que existe essa civilização e está se esforçando para tentar encontrá-las. E essa fala dele sobre romance, que ele vai buscar um novo romance. Dá para gerar boas teorias, né? Romance down. Pode, quem sabe, ser algo mais literal como a história em quadrinhos de Nika. Mas bem, Oda finalmente encobriu aqui a constante de por que as pessoas não mergulharam a 200 metros para achar as ruínas. Basta ver os monstros marinhos enormes nessas ruínas. E piratas infames que preferem estar acima da água. Agora, pensando nisso, estendendo um pouquinho mais esse assunto, será que significa que os Reis do Mar guardam propositalmente essas ruínas? E talvez eles tenham um motivo para atacar todos os navios que cruzam o Cinturão Calmo? Talvez os Reis do Mar estejam protegendo as ruínas até a reencarnação de Poseidon. O que significa que Shira Roche deveria ser capaz de comandá-los para dar acesso a essas ruínas. O que faz sentido, porque ela é uma arma mortal e porque Imu talvez tinha um cartaz dela na sua mão. Mais uma razão pela qual Poseidon se torna um ativo extremamente valioso. Porque ela, literalmente, uma passagem segura pelas ruínas do Velho Mundo. Eu gosto dessa linha de que provavelmente existiu uma ordem da última Poseidon da época de Joy Boy para os Reis do Mar. Protejam as ruínas até o meu retorno. Bom, mudamos para o Hospital da Marinha, na base do G5. Vemos os membros da SWORD que estão descansando. Eles estão feridos, mas não parecem maus. Kobe está na cama, todo enfaixado, mas está consciente. O Drake surgiu também, voltou, deu ano. Cujaco diz que ele pediu para ficar sozinho. Então ele está se recuperando longe dos seus companheiros. Cena muito boa. Vocês podem ter dúvidas de como o Drake, um Zuan antigo, demorou tanto aí para se recuperar. Mas bem, o Drake não tinha ninguém para cuidar dos seus ferimentos. Ele mal sobreviveu ao encontro contra a Cip Zero e foi deixado em Wano para morrer. Na verdade, o fato dele ter escapado de Onigashima, ter deixado o país de Wano e sobrevivido à queda da cachoeira para, de alguma forma, ter navegado até o Hospital da Marinha, é sem dúvidas uma prova aí da capacidade de sobrevivência do seu Zuan antigo. E lembrem também que essas Zuan têm extrema durabilidade. A recuperação rápida fica mais restrito às Zuan despertos. Beleza? Temos mais uma grata surpresa. A aparição de Smoker. E ele está andando na sua moto no meio do mar. Smoker pergunta a Tashig via Dendemushi onde ela está. E a Tashig responde que naquele momento está no Hospital da Marinha. Onde o Smoker estava durante esse arco? Eu achei que ele ia aparecer em Egghead, depois achei que ele ia ajudar o Garp, mas não. Será que ele estava fazendo algum tipo de trabalho obscuro para a Sword? Gostei bastante desse painel de seu retorno e também do Kobe com seus amigos, porque me deu uma sensação bem clara de que eles vão ser a nova geração de fuzileiros navais. Achei muito legal o modo que o Oda retratou. Vai aparecer aquele tipo de foto que eles vão guardar para todo o centro. Eles precisam crescer, obviamente, mas se encaixam bem nessa posição. A mensagem do Vegapunk continua. Ele diz que está chegando na parte final da sua mensagem. E se ele disser mais do que isso, serão apenas teorias e conjecturas. Vemos que a barreira do domo frontal foi desligada. Então o grupo da Nami que está no navio estão prontos para zarpar. Jinbe e Zoro chegam, mas de repente Venus Juru corre na frente deles e está prestes a cortar o Thousand Sun. Jinbe então arremessa o Zorão usando uma nova técnica chamada Kataguruma, que inclusive é uma técnica real do Judo. O Zoro usa seu ataque, o Nitoriyu Hashomon, para bloquear o Venus. E aqui uma curiosidade para os apaixonados pela história geral do Japão como eu. Hashomon é o nome de um filme do lendário Akira Kurosawa, o mesmo criador de filmes icônicos como Sete Samurais e Yodimbo, ao qual o Oda usou bastante na sua série. Seja para tirar Fugitora e Aramaki ou na construção geral do país de Wani. E seu filme aqui, Hashomon, é tão emblemático que esse nome se tornou um provérbio. Sim, se tornou um provérbio para qualquer situação na qual a veracidade de um evento é difícil de ser verificada devido a julgamentos conflitantes de diferentes testemunhas. Inclusive, isso aí virou até uma nomenclatura na psicologia. Exato, o filme emprestou o seu nome ao efeito Hashomon. Eu acho isso muito legal. Tudo porque esse filme de 1950 tem uma estrutura de narrativa não convencional que acaba sugerindo a impossibilidade de obter a verdade sobre um evento quando há conflitos do ponto de vista de diferentes pessoas. Ou seja, muitas pessoas contando sua versão verdadeira sobre um único evento. Mas vamos lá, saindo desse mundo nerd... Voltando, vemos que o Zoro usa aí a sua Sandai Kitetsu e Ema para bloquear o Vênus. Raios negros de Haki eclodem quando suas espadas se chocam. E o Zoro e o Vênus acabam percebendo algo icônico aqui nesse confronto. Que ambos estavam usando o Maktetsu. Zoro e Vênus se afastam pelo impacto e Jinbe agarra o Zoro enquanto o Zorão grita para o grupo do Anami pegar o navio e zarpar. Adorei aqui o Zoro sendo um bumerangue da morte do Jinbe que jogou ele no Vênus para bloquear o ataque e voltou diretamente para ele. Ficou muito bom. Mas vamos lá, galera. Temos uma das confirmações mais legais aqui de toda a série que é o Vênus ter a Shodai Kitetsu, uma das 12 lendárias. Isso aqui é teorizado desde que ele surgiu pela primeira vez carregando essa lâmina porque a sua espada tem uma guarda igualzinho a lâmina do Zoro. E essa guarda é geralmente a assinatura de cada ferreiro. Agora falando das Kitetsus ou as perfuradoras de Onis em tradução livre. Cada espada foi fabricada por uma geração diferente de ferreiros e dizem as lendas que elas são enfeitiçadas e trazem a morte para aqueles que as utilizam. Essa habilidade das Kitetsus de tornar elas espadas amaldiçoadas que trazem a morte para o seu usuário também é uma homenagem ao mundo real. Uma alegoria à lenda do ferreiro japonês Muramasa Sengoku que também diziam fazer lâminas amaldiçoadas. Em One Piece sabemos que maldições não existem, mas lendas sim. Temos três Kitetsus que parecem ser mais fracas à medida que elas foram fabricadas. A Shodai Kitetsu acaba sendo a primeira e a mais poderosa. Ela é a mais forte das três porque pertence diretamente à categoria dos supremos Saijo ou Wazamono ou uma das 12 armas lendárias. A Nidai Kitetsu foi a segunda a ser fabricada e pertence à categoria Wazamono onde ela fica numa intermediária de força. Está entre as 21 espadas mais fortes. E a Sandai Kitetsu que é a do Zorão que foi a última a ser feita e a mais fraca das três em termos de força. Como a Nidai Kitetsu foi criada por Kotetsu, um ancestral de Teguyama Kitetsu que mais tarde se revelou ser Kouzuki Sukiyaki, a Shodai das 12 lendárias pode ser uma arma feita diretamente no século perdido por um ancestral Kouzuki. Legal né? O próprio Vênus tem trajes ligados ao país dos samurais. Mas convenhamos, quantos anos esperamos para ver Zoro colidir contra o Samurai Gandhi? Outra coisa que você pode acabar notando é que falta a guarda da espada Kitetsu do Vênus. Será que isso aqui é um erro ou é intencional? Galera, olha, depois de olhar bem, eu não sei se o Ode esqueceu a guarda não viu? E ele pode estar querendo indicar que o ancião transformou a sua arma quando assumiu a sua forma demoníaca. Talvez as lendas podem ser verdadeiras e as Kitetsus, como a de Zoro, podem se transformar. Porque com Vênus, olha só, não é só o Tsuba, a guarda que está faltando. A lâmina toda está definitivamente diferente e parece muito intencional. Nesse capítulo aqui você vê que possui um cabo de madeira simples. Mas anteriormente foi demonstrado que era muito semelhante a Sandai Kitetsu com uma bainha totalmente lisa. Então assim, parece intencional. E o Ode pode estar preparando algo em relação a essas espadas. Guardem essa cena aí. Mudamos para o navio de Yoboth. Vemos muitos dos novos gigantes guerreiros lutando contra os fuzileiros navais. Eu gosto muito aqui da cena deles destruindo os navios porque lembra bastante os vikings de Vic. O Vic, que é a série ao qual o Oda se inspirou para fazer One Piece. Temos os vice-almirantes chegando para lutar. A Bluegrass abre um buraco enorme no navio de Yoboth com um feixe disparado pela besta-barinha que ela domou. E Dol, que grata surpresa, derruba Kashi utilizando um ataque chamado Rock'n'Roll Blaster. Que só o nome já é irado. Eu pirei aqui na Dol. Eu amo usuários de Raki e uma mulher desse calibre é o que precisávamos na série. Espero ver mais dela lutando com certeza. O Luffy, que voltou ali a sua forma normal, está com Dory e Brog. Estão perto da costa já. E eles gritam para o navio de Yoboth zarpar. E eles notam que o javali Gorbachev, Mercúrio, parou de perseguir eles e sumiu. E é quando vemos Saturno, Marte, Júpiter e Mercúrio que agora estão cercando o antigo robô gigante. Galera, o Gorosei percebeu que é o robô que atacou Mary Joes há 200 anos. O que é mais uma dica de que eles estão vivos desde aquela época. E eles estão gigantes nesse painel. Parece um painel saído diretamente de Berserk. Será que isso aqui é um poder deles mesmo? Bom, a mensagem do Vegapunk continua enquanto o Gorosei salta sobre o antigo robô. E o Vegapunk diz, para aqueles que carregam o D em seu nome, dentre todos vocês. E quando o Vegapunk diz essa frase, podemos ver algumas reações de personagens que carregam o D nos seus nomes ou conectados com eles. E eu quero destacar aqui dois principalmente. O rosto de Dragon e Barba Negra. Eles são os únicos em que os painéis estão obscurecidos. E curiosamente, Barba Negra tem todos os dentes no lugar. O que mostra que talvez ele trocou sua personalidade. Bom, o rosto do Dragon eu acho que é o que mais se destaca. Porque todos os outros parecem surpresos com a notícia sobre o D. Mas o Dragon parece que já sabe alguma coisa. Dá a impressão que o Dragon já sabe o que o Vegapunk estava prestes a dizer sobre os D. Vegapunk continua a frase e ela termina com Mo, seguido de uma explosão. Quando os Gorosei arremessam o robô ancestral no ar, interrompendo a transmissão. O sinal de Vegapunk desaparece repentinamente. Pessoas ao redor do mundo ficam chocadas. Encerramos o capítulo com o York caindo de joelhos e suspirando. Tudo tinha dado certo pra ele. Vamos lá galera, Mo é o último caractere japonês que aparece antes da mensagem do Vegapunk ser cortada. E esse caractere é o mesmo que aparece no título do capítulo. O que é Mo? Mo pode significar diversas coisas, mas eu vi algumas pessoas associando isso a nomes como Monken, Moisés, Morgan. Mas vamos lá, no japonês existem basicamente dois silabários, Hiragana e Katakana. Em termos gerais, o Hiragana é usado para todas as palavras japonesas. Enquanto os Katakanas são usados para qualquer palavra estrangeira, como inglês, português ou qualquer coisa que não seja realmente do Japão. Aqui no original, o caractere Mo é escrito em Hiragana e não em Katakana. Ou seja, isso aqui é uma palavra japonesa real e não uma palavra em inglês que o Uda geralmente usa para os outros nomes. Não é Monken, não é Mother Flame, não é Moisés. Eu estou falando de Moisés aqui por conta da divisão do mar, tá? Com esses temas bíblicos não tem como não trazer essa figura histórica, não é verdade? Mas enfim, Vegapunk usou uma sílaba japonesa e não uma sílaba inglesa. E a minha teoria pessoal aqui é que a frase do Vegapunk deveria ser mais ou menos assim. Depois que ele diz sobre os D e temos o Mo cortado, ele diria Mo Hitori no Joy Boy Gairu. Para aqueles que usam o nome D, entre vocês há outro Joy Boy. Ou seja, ele avisaria que entre todos os D temos um Joy Boy diferente daquele que viveu no século perdido. Sendo o Mo o início das palavras Mo Hitori, que significa mais uma pessoa. Claro que isso não impede você de teorizar, porque com base em um único Hiragana é quase impossível descobrirmos o que o Uda queria dizer. Pode não ser uma partícula e há um milhão de maneiras diferentes dessa frase continuar. Mas pra mim a que mais faz sentido é essa, que Vegapunk estava prestes a revelar que entre o clã D, também há um que herdou a vontade de Joy Boy. O homem que o Roger estava esperando em Laugh Tale. Pergunta é, como Vegapunk sabia se estava escrito nos poneglyphes que Joy Boy retornaria? Eu quero saber mais dessas profecias e como eles sabiam do retorno exato. Eu quero saber mais dessa previsão do futuro do Reino Antigo. Agora, será que a transmissão terminou realmente? Foi cortada ou só foi interrompida? Com o fato da York ali dando essa sensação de vitória, talvez a mensagem acabe voltando. Tem algum tipo de backup, mas sem a mensagem central do Vegapunk dizendo sobre os D, porque teríamos um corte, ficaria esse vazio pra juntarmos as peças. Eu ainda quero o robôzão lutando contra os Gorosei na fuga de Luffy e seus companheiros. Vale mencionar que o Gorosei derrubar o robô não foi pensado pelo Dr. Vegapunk, tá bom galera? Porque ele já tinha até inclusive um Dendemushi chamariz lá em Punk Records pra desviar a atenção de qualquer funcionário do governo mundial que tentasse parar sua transmissão. E o Vegapunk escondeu um verdadeiro transmissor em algo que sobreviveu ao teste do tempo por mais de 800 anos. Que estava literalmente escondido atrás de uma parede falsa em um ferro velho. Indiscutivelmente a única razão pelo qual o Gorosei conseguiu encontrar o robô foi porque ele se levantou e começou a andar. Algo que o Vegapunk certamente não poderia ter previsto, já que ele mesmo afirmou não saber como alimentar o robô. Tá bom? Então, um capítulo muito bom pra sabermos que qualquer um dos D certamente poderia ser o Joy Boy dessa era. E isso cria mais mistérios aí sobre essa vontade herdada deles. Barba Negra não é o homem que o Roger espera, mas certamente vai tentar forçar o mundo a reconhecer ele como o soberano dos mares. Afinal, ele quer ser o rei do mundo. Já Luffy, como bem sabemos, vai continuar por aí, espalhando suas lendas que se iniciaram em um ano. Enquanto liberta as pessoas e espalha também sorrisos em direção ao verdadeiro romance. Em direção ao conto do riso. Muito bom, né galera? Será que vai terminar essa transmissão do Vegapunk mesmo ou ele vai soltar mais alguma bomba? Como ele disse que estava na parte final e foi interrompida, talvez ele volte só pra dar um tchauzinho. Mas vai ficar esse vácuo do que eram os D. E eu acredito que o Vegapunk iria dizer isso aí. Que também haveria um Joy Boy entre esses D, o seu retorno. E acaba conectando muito com o Barba Branca falando pro T.T. Você não é o homem que o Roger está esperando. Porque o Roger descobriu sobre o retorno de Joy Boy. Voltamos novamente naquele ponto do Roger. Eu queria ter nascido na sua época. Ele está falando do passado ou ele está falando do futuro? Legal pra caramba, né? Mas é isso. Um capítulo muito interessante. Muito feliz com o retorno do Odin. Certamente a melhor cena de todo o capítulo. Só 1.050 capítulos esperando. E estamos aí. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Faz seu review. Coloca aqui. Faz suas teorias. Compartilha conosco aí. Tá bom? Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. Legenda Adriana Zanotto